Não, não quero mais o teu amor Chega de amar, chega de dor E de esperar em pão Quando desperto e vejo o leito vazio Eu sinto frio no coração Não, não quero mais ficar sozinho Já estou cansado de esperar Acalentando a promessa De que um dia você veio para ficar Quem não tem direito ao amor Não deve amar Para não sofrer Para não chorar Veja meu Deus Que falta de carinho Na solidão do quarto Eu vejo o seu retrato E vou dormir sozinho Não, não quero mais o dia